E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade em Diablo e Martell! Então vamos continuar aqui a quest... Ué... Passo de batalha... Recompensas tudo bosta... E o que mais que eu ia fazer? Eu vou fazer aqui o Quest... Quest principal... Ah... There you are! Forbidden magic and old hatred... A familiar tale... Commander Kaia... I was refused an audience... Whatever happens... Ué... Acabou? Como assim? Acabou? Não tem mais? Ah... Mano... Sério? Eu vou fazer caçada né então... Sério... Eu pensei que ia ter mais cara... Eu baixei... Depois do... 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 Do período que eu fiquei sem jogar... Que dá mais ou menos uns 2, 3 meses... Ah... Eu tive que fazer uma atualização né... E... E... Sua atualização... Deu em torno de uns... 5.6 giga... Aí eu falei... Deve ter assim... Muita coisa né... Tudo bem... Ele teve um... Sidequest a mais... Que eu não tava esperando... Mas... Já acabou cara... Tipo... Não deu nem... Uma hora e meia de... De... Jogo né... Que seria o último vídeo que eu fiz com vocês né... Que tristeza cara... Eu esperava mais... Ninguém tá jogando mais cara... Viu... Busca al grupo... Ninguém tá jogando mais cara... Eu vi que o pessoal parou de jogar, não está mais ativo. Acabou aquela febre. Acabou aquela febre. Acabou aquela febre. Não. Não. Você está certo. Você deve continuar. e aí talvez hoje seja a última game play da do diabo imortal e eu vou desinstalar o jogo e o robot também eu tô jogando assim vocês podem ver a game play que eu tô postando mas eu falo você também é feito em você tem que botar dinheiro então como eu não gosto de botar dinheiro eu vou entrar nesse de vez em quando para pegar alguns upgrade tipo fazer aquele o montar as quebra-cabeça para pegar robô novo pegar as armas né mas só que opa né mas aqui opa mas mais do que isso não vou fazer não cara lameira lameira acho que vai ter que ler lagune Matos lacunis Matos lacunis Music WOOOOOO Sigh 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 Minha energia é maravilhosa O que é isso? 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 Ainda espera aí. Oxente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau. Venham, venham, venham. Venham, venham. Venham, venham. Venham, venham. Venham, venham. 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 O que que é isso? Venham. 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 Tchau. Outro minhas casadas. 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 será que vai cair uma joia no cristal eu acho que não eles vão querer fazer gastar platina falei gastar platina então não consegui juntar a última peça a última peça essa bosta aqui então não dá 70 eu vou aprimorar isso aqui 90 70 110 90 90 90 70 não dá não dá pra opar e aí então não deu e bem fato não vai demorar e aí 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 Tava esperando essa última essência. Oh, yeah! Mais poder de arcane. Aconselho. Opa! Vou voltar para a espéria. Vou abrir aqui o baú e vou ganhar mais experiência. Descubriu. Vindo zíte nes Eu vou identificar o item. Agora vamos ver se vale a pena 208. Eu não vou mudar, vou vender. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Eu espero que isso possa ajudar. Antigamente aqui ficava lotado de gente querendo fazer o laçal. Flop. 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 O jogo flopou. Flop. 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 do game play normal entendeu aí você terminou Quest né você fica continuando a jogabilidade é sempre a mesma coisa você vai ter que fazer fenda fenda fazer caçada e né aí você faz caçada todo dia sempre mesmo a missão aí depois você vai juntar de essência você pega isso aqui você vai subindo level aí sobe leve chega uma hora você vai ter que tipo subir a dificuldade né aí e bem fácil você vai tentar daquele última joia né gastando platina para você tentar pegar última já mas essa última joia que meu vai tomar no cu não vai vir né então eu continue a jogar ontem assim porque tinha a continuação né tio o o é um site corte novo né então eu tinha jogado mas por causa do site corte novo né foi interessante foi porque eu mas é que o bó não foi não foi tão difícil assim eu consegui bater sozinho pois a opção de você juntar mais quatro mais três pessoas e você para fazer a missão mas eu não consegui conseguir fazer tranquilamente sozinho né posso não foi tão difícil conseguir matar sozinho então não sei acabou gente a não ser que eles façam novo upgrade novo update colocando mais sidequest mas mesmo assim eu acho que já deu para extrair o máximo desse jogo né colocaram vários negócio inventaram um monte de coisa para fazer né jogo das sombras missões a enche o saco não vou fazer eles complicaram muita coisa então eu acredito que o jogo foi legal no modo free não vale a pena você botar dinheiro nesse jogo eu consegui fazer tranquilamente com o meu sete aqui o de meu sete aqui é pra jogo da free né eu não gaste nem um centavo então então foi de boa e eu não vou mais jogar hoje vai ser assim essa última game play que eu faço desse diabo imortal né eu acho que já deu então é isso gente eu vou desinstalar depois que finalizar a game play eu vou desinstalar o jogo e vocês não verão mais a continuação do diabo imortal então é isso espero que vocês gostem dessa game play né por ter me acompanhado dessa jornada deixa aquele like o dislike e se inscreva no no canal se vocês quiserem saber né de novas game play aviação investimentos e e é isso então valeu